Salve, salve, rapaziada! Hoje é o presidente do canal do Bruno, rapaziada. Rapaziada, hoje o mais desesperado chegou. Vou fazer uma surpresa pra nova integrante da Mansão Branca, rapaziada. Rapaziada, eu vou dar um coração, um coração de... Aqueles que entregar pra pai, aquele, sabe? Aquele coração de ar, entregar doce. Há um monte de coisa pra ela, rapaziada. Quer dizer, me dá uma coisa pra ela bem-vinda, né? Aí, rapaziada, pra isso... Eu ia de mini-moto, rapaziada. Eu ia de mini-moto, só que a mini-moto não tá funcionando. Ela já tentou colocar gasolina, óleo dois tempos, só que não funcionou. Então, rapaziada, por isso eu vou precisar de ajuda do meu pai, do Bivo. Até tudo ele me ajudar. Agora eu tenho que saber onde tem balão. Ô, Cláudia, sabe onde tem balão? Tá me durado. Eu já sei que não tem balão. Tá me aborço aqui, né? Você vê. Aqui tem balão? Eu não tenho que nada. Aqui tem balão, também não tem nada. Nossa, velho, eu não tenho que nada nenhum. Eles tão mentirando, tio. Rapaziada, vê se vocês acham um balão aí. Ah, achei. O que que é isso daqui? O balão mentalizado. Esse, esse daqui. Agora, rapaziada, vou colocar o celular aqui. Eu vou colocar dentro da mochila, é isso? Acho que é isso que foi a surpresa. Vou colocar aqui. Aqui. Tem que abrir aqui. Aqui. Coloquei. Deixa eu pegar. Peguei. Coloquei. Coloquei. Agora, depois, a gente vai fazer. Mas agora, não pode. Eu vou lá chamar o Bivo. Aí, se eu levar ele lá, sair da escola da nova. De boa? Zé, deixa eu te perguntar uma coisa. Solta a voz. Liga a luz primeiro. Solta a voz, fala aí. Você me leva na saída da minha irmã? Que irmã? Da minha irmã. Chefinha? Aham. Claro, você curtiu ela, né? Ela é bagunceira igual você, né? Por isso que você curtiu, mano. Vou levar um presente pra ela. Que presente? Um presente de... Como que eu posso falar pra você? De boas-vindas? É. De boas-vindas. Ó, o integrante da mão. É isso ali, união. Faz a força. Nosso toque, moleculate. Deixa eu só tomar um remédio aqui, ó. Aqui, você tá pensando em dar de surpresa. Ah, Jélio, já dá pra mim também? Não, isso aqui é pra dor de garganta. Eu também tô. E eu tomava. Isso daí. Ó, chefinho, só pra falar, tá? O remédio dele era sete e meia da manhã. Olha a hora que ele tá tomando. Não vai fazer efeito já. Dá dica pra ele. É, Jélio. Verdade, família. Vai, vai. Deixa eu ver. Você tá escondendo alguma coisa nessa bolsa. Vai, mostra pra mim. Quem que você quer que vai com nós tanto hoje? Quem que tá na mansão aí? Ah, um gringo vai vir, você... O Brian tá lá. O Brian tá ali, ó. Você quer ir pra ele com nós? É, vai, né? Ele tá vindo. Mas é que ele tá gravando pro pai dele, tá ligado? É, que ele foi que ele fez briga também com ela, né? É, deu luta entre os dois. Aqui, ó, o Balão. O Balão, esse aqui, né? Vai enchendo o carro. Você quer levar mais alguma coisa pra ela? Comprar mais alguma coisa no caminho e tal? O quê? Um doce pra ela. Um doce? Só pra ela ou pra você, Tony? Pra ela. Mano, olha o movimento dessa casa aqui hoje. Só dá um salve aí, rapaziada, pro vlogzão. Todo mundo. Ó, ó de gente. Chama, chama, né? Editando vídeo pra postar já. Canal do Brian um vídeo por dia agora. Todo dia, mas de segunda a domingo agora, hein? O Brian tá focado, né? Aquele pique, toca aí. Só foco. Gringo louco também focado no TikTok, gringo louco. Chama. Chefinho vai lançar o canal dele. Quero ver se ele grava o primeiro vídeo hoje pro canal dele. Que tá me devendo. É, você e o Brian causando na piscina, cachecinha, tudo. Vambora? Vê se o gringo toca. Pra não ser. Aonde? Na onde? Na escola. Ele quer fazer uma surpresa de boas-vindas pra ela, entendeu? Só que na frente da escola. Só que ela já vai sair, né? Olha aqui. Mano, vamos ver que horas são. Já tem cinco minutos pra chegar. Brian, você vai ficar gravando vídeo com seu pai, mas já volta aí, fechou? É nóis. Tamo junto. Saladinha? Bem! Tá, vamos acelerar, vamos acelerar. E aí, Claudinho, Luqueta, no foco? No foco. Os caras que estão da missão também vão gravar sete vídeos hoje. Duvido, duvido. Eu ia chamar vocês. Mas as minimotas tá quebradas, né? Ainda bem que tá quebradas, porque esse carinha causa muito com as minimotas. Mas a gente vai arrumar essas minimotas, né? E se ele ficar comportado, nós podemos deixar na mão dele, né? É. Mano, mas é que o bagulho entrou sujeira no carburador. Ninguém sabe limpar o carburador. Nem o Paulão conseguiu ligar. Eu acho que vai ter que ser um mecânico. Ou nós dá um jeito nós mesmo, tá ligado? E aí? Vai encher no balão? Ah, tem que... Daqui cinco minutos da escola, tá ligado? Então a gente tem cinco minutos pra chegar. Estamos sempre atrasados. Como de costume, mas vai dar certo. Vamos na missão, vamos na missão. Senhores passageiros, só está começando. Marcha! E eu? Estamos no caminho. O gringo tá fazendo os últimos ajustes daqui, né? É. Pra surpresa. Logo ali na frente tem um mercado. Que tipo de chocolate você quer dar pra ela? Sei lá, Zé. Kinder Ovo. É, eu acho que também a Leia gostou, né? Uhum. Kinder Ovo é gostoso. Eu dei o Kinder Ovo pra ela semana passada. Se você viu esse vídeo, comenta aí. Já comenta aí também se você tá sentado ou deitado vendo esse vídeo. Se eu te peguei, você tem que deixar o like e comentar aí. Que você me pergunta. Obrigado. Solta a voz. Se você vai cobrar o Kinder Ovo pra ela, tem que soltar pra mim também. Ah, Zé. Mas você vai me falir daí. Você sabe quanto custa cada Kinder Ovo? Chuta. Uns 10 reais. Foi mais que a gente pagou, né, gringo? Acho que aquele dia. Foi uns 12 conto. Um ovinho desse tamanho. Depois eu te dou isso. Quando? Com o Deus pro Vendor. Bom, mas eu faço tudo pros meus filhos. Vou ver se tem o Kinder Ovo lá. Claro que eu vou ver o preço também, né? Não dá pra comprar tudo que você vê na frente. Que a gente tem que saber também economizar. Mas o que eu puder... Vou comprar esse carro aí, ó. Pra nós... Esse carro aqui? Uhum. Esse aqui dá pra nós capotar ele, mano. Ó, tamo chegando, gente. Pra vocês terem noção... Mano, já é 11h34. Quer pegar o doce pra ela na volta? Pra gente não pôr risco de perder a melhor parte, né? É. É. Vamos pegar o doce pra ela na volta. A gente pega na escola, ele entrega o coração, fala que é boas-vindas, né? Que ele quer fazer uma surpresa de boas-vindas. É uma... E depois, é... E depois já fala que já... Que é... Nossa, mano. Eu ia falar isso. O quê? Que trolou o balão da minha boca. O quê? Eu só vi que você ia falar isso. Trollagem que a Riqueli? Uhum. Eu só vi que você ia falar isso. Porque agora, se vocês não sabem, os dois estão juntos, sério, né? Mas trollagem não tem problema, tá ligado? Mano, você pode pegar esse mesmo coração que você vai dar pra ela de boas-vindas pra trollar a Riqueli de ciúmes, tá ligado? Pra fingir que você tá gostando da chefinha. Ainda já vai na casa dela hoje, já. Só tem que avisar a Riqueli pra ver se ela tá lá, mano. Mas tomara que... A gente vai atrás dela, a gente vai dar um jeito. Tamo do lado da escola aqui, já tamo na rua de trás. Já pode dar esse balão aí pro chefinho já. Daí você pode ficar na frente do portão ali. Ela já viu já, Ju. Mas ela não sabe que você tá aqui, então se esconde. Abaixa, abaixa aí. O gringo tá terminando o nosso coração aqui. Terminou. Fala lá, Zé, que você tem uma surpresa pra ela. Ela vai vir aqui, eu vou sacar assim, eu vou falar. É, vai ficando aí. Ah, eu não falo qual que é a surpresa. Boa, pra deixar ela ansiosa. Mas na hora você tem que sair do carro, tá? Pra ficar legal. Sai do carro e entrega pra ela, assim, pra ver se na rua. Vem aqui, vem. Já liberou pra sua irmãzinha sair ou não? Oi. Tudo bem? Bem. Já. Só esperando ela sair ali, que eu não vou pegar. Ah, tá. A gente preparou uma surpresa pra ela hoje. Você veio sozinho? Não, tem uns amigos. Você pode saber quem tá ali. Vai, vem aqui. Eu não sei se você já viu essa pessoa. Esse senhor que só apronta. Alô, moço. Ah, chefinho, seu. Não pode falar. Não pode falar, por causa que a Sofia vai relacionar com vocês. Então, hoje acho que ela vai pra vila da Riqueli. Mas, ó, vamos distrair a Sofia lá. Fica aí, senão ela não pode saber que você tá aqui. Olha aqui, você faz pico que nem ela. É, eu vou fazer igual a ela. Mas daí sai do carro, mano. Tem que ser um bagulho especial. Vai ficar com vergonha porque você tá na frente da escola. Você tem que ter ideia. Será que eu posso dizer com vocês? Será que sua mãe deixa? Deixa, porque eu tô sozinha em casa. Nossa, que ela autoriza. Obrigado. Olha a minha rapaziada mais braba. Os caras tão sempre aqui, mano. Eu sempre vejo vocês. Oi, tudo bem? Mais um dia. Com minha filha Sofia. Esse aqui é o brabo também, daquele jeito. Tamo junto. Ó, seguinte, preciso falar com você. Presta atenção em mim. Temos surpresa novamente. O que você acha que é dessa vez? Nossa. Todo dia. Todo dia tem surpresa. Eu também acho que eu pensei. Ah, então não fala ainda. Fala aqui no meu escudo. Hã? Não é Alice. Não é Alice. Não é Alice que eu tava pensando. Não é Alice hoje. O que você acha que é? Ó, eu quero que você estude, fique aqui, tá? Tá. Fique aqui, você estuda. Vem, é, coloca o olho nela assim, ó. Tampa o olho dela. Isso, tampa o olho dela. Isso. Agora eu vou chamar surpresa. Tudo certo, Zé. Zé, Zé, mas o que eu posso falar pra ela? Você fala assim, isso aqui é pra você, de boas-vindas da Mansão Berti, entendeu? Isso, ó, isso aqui é uma surpresa de boas-vindas e o coraçãozinho aqui é porque você é minha irmãzinha nova. Eu vou dar pra ela, vou dar pra ela e vou falar assim, essa daqui eu tô... Ela tá ansiosa ali, ó, de gente. Eu vou dar pra ela na prova e essa daqui eu acho que você é 91. É isso. Surpresa de 90 grande pra minha irmãzinha. Aqui, ó, o coração pra você sempre lembrar de mim. Pra minha irmãzinha no meu coração. Isso, isso, isso. Vai lá, já vai, calma, calma. Quando eu falar já, 5, 4, 3, 2, 1. Dá um abraço, dá um abraço. Ah, agora sim. Ele quis fazer uma surpresa de boas-vindas pra você, entendeu? Ó, tudo ideia dele, viu? Fala aí, chefinha. Tudo ideia dele, gostou, gostou? Você tava imaginando? Não. Não? Não. Agora você tá casado, mano. Agora tá sério o Carriquelli, sabia? Vamos ver, né? Danado. E aí, rapaziada? Já falei pra você parar com essas brincadeiras, mano. Qual que eram os moleques que você conhecia aqui que você falou? O João Vitor. A João Vitor vai lá na mão de baixo. Não, é não, o João Vitor. Não, tá falando da mão da Camila. É, bora lá. E quem mais apronta de vocês tudo aqui na escola? Toda semana. Eu não. Eu acho que eu sou o pior. Você é o pior? Como é o seu nome? Yuri. 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 Eu já tenho a diferença. 64. Ele tem uma. Ô, tem que marcar a pelada, né? Na quadrinha? Com o chefinho, né? Não fez o jogo ainda de vocês, né? O pior é a divertência, né? Ele. Quem tem a divertência? O Yuri. O louco, mano. O que é isso? E ele tem uma. Tem que se comportar, pô. E ele tem uma. É verdade. E ele tem uma. Tem que se comportar na escola pra vocês conseguirem gravar à tarde, mano. Olha lá, só um dedo na hora. Ele tem um e tem duas. E ele tem um e ele tem um. E você? Eu só vou deixar no óculos. Sai, que orgulho. Eu não acredito. Sério? Aham. Fala a verdade, vai. Eu acho que ela tem. Não, eu tenho. Eu não tenho. Eu não tenho. Ela não tem. É, gringo logo. Quem que tem cara... Comenta aqui. Quem que tem cara de mais mentiroso aqui, ó, gente? É, gringo. Gringo logo na função? Sem perder o foco? Vamos que vamos. Faz uma calicinha. Eu nunca levei a advertência. Eu fui pra diretoria do Zé. Ah, é? Tá de boa. Eu vim de moto, né, moço? Quebrou. Chama ela então pra gente pra... Ah, você tem que falar sobre a trolagem com a Riqueli. A gente conta no carro, velho. Fala tchau pra rapaziada então. Falou, rapaziadinha? Tamo junto. Fiquei com Deus. É lá. Falou? Você vai com a gente então? Sua mãe deixou então, certeza? Vou ligar pra ela, viu? Pode ligar. Pode entrar no carro então. Pode ficar... Deixa, deixa... Fica vocês dois lá atrás então, vai. Ah, não. Vocês dois aqui, melhor. Senão eu não consigo gravar você, Chifinho. Sobe pra cá. A irmã dela pula lá pra trás, qualquer coisa. Como? Pode pular mesmo. Pula você pra cá, Chifinho. Pegou. Ou quer abrir e entrar por aqui, ó. Mais fácil. Estourou o balão. Uma vez estourou o balão. Eu não acredito. Eu não acredito. Já sabia, já sabia. Olha isso, gente. Já, mano? Tá bom, tudo bem. Acontece, acontece. Meu Deus, que confusão. Hoje eu não sei se eu voto. Vou tirar uma foto, vou tirar uma foto. Ô, Bruno. Como é seu nome mesmo? Miguel. Mano, esse carinha aqui é Zica. Ele tá sempre vocês dois, né? E você também tava sempre, né? Esses dois que é novo, que eu não tirei foto. Deixa eu tirar foto ainda. Aí. Obrigada. Agora que eu esqueci o Tobias, que eu tô lembrando. Hã? Quando? É, vamos marcar. É, a pelota. Quando? Quando? É que eu fui. Que dia que tem jogo? É, quarta, sábado, domingo, oitinho. Todo dia. Todo dia, tarde, os caras tão aí. Mas já tem que chegar a capa pelada. Que bem, toda vez que ele vem, nós... Tem, nós tem. O lugar melhor fez o Pedro, o Nicolas. Quero, as coisas me pedem. Ah, mas... Ah, mas duas horas. Só que eles vêm jogar nessa... Vamos pro foco, né? Senão, né? Ficar aqui conversando sobre futebol até amanhã. Vamos embora. Vamos embora. Pode fechar aí, pode fechar aí, Sofia. A porta. Tamo junto, rapazesadinha. Fica com Deus aí. Bagulho é louco, hein? Chegamos com pressão de novo. Chegamos. Vamos embora. Passa a visão agora pra Sofia aí do que vai acontecer. Vai passar uma trollagem. Mas como é que você brigou? Não brigou, assim, né? Mas, tipo, não tá muito certas coisas. Com quem que você acha? Quem que você acha que a gente vai trollar hoje? A Riquel. Acertou. Tá indo pra casa dela agora. Só que você pulou o balão. É. Ah, o balão furou. E agora? Vamos fazer a trollagem? Putz, mano. E fez o que derrubo? Ela foi o troll. Vai ficar de ser o que derrubo. Nossa, pior que tinha um coração lá em casa, né? Que dava pra usar também. Bom, gente. A gente vai elaborar alguma coisa aqui. Tamo indo pra casa da Riqueli trollar ela agora. Porque a Riqueli... Não sei qual que vai ser a reação dela, mano. A Riqueli vai pra escola hoje? Ah, não sei. Acho que vai, né? Tem que ir todo dia. Então é isso. Partiu. 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 Partiu.